Música Sinto o desejo de me aproximar Ao teu lado quando vejo te passar Eu confesso que deixas-me totalmente descontrolado Sou decente o cheiro do teu perfume Fico tão, olha moça estás no lume Estou quase a cair pro chão Não resisto não Sou de ver os teus leves cheios de batom Três-me a certeza que o país está bom Tu atrás de ti faz tempo e tu nem olhas pra mim O destino me levou pra mim Perdoe de ti Me sinto sufocado quando olhas pra mim O arado então, que sedução Não resisto não Estou a passar de mar, perder o ar Sou a tua respiração, boca a boca Pode-me salvar, traz em meu ar De volta a minha voz, já está louca Estou a passar de mar, perder o ar Sou a tua respiração, boca a boca Pode-me salvar, traz em meu ar De volta a minha voz, já está louca Não é ilusão, claro que não É só tu pôr-se a tua boca na minha boca Eu não te conheço, mas meu atrevimento Foi-te fazer achar que sou doido Mas não precisas me olhar assim tão mal É só culpada disso e não tem razão Teu charme que me fez cair Feito com um babão Me desculpa moça, mas és uma coisa Que faz a minha cabeça vira toda Teu corpo é de viola E meu coração toca E me fazes derreter Estou a passar de mar, perder o ar Sou a tua respiração, boca a boca Pode-me salvar, traz em meu ar De volta a minha voz, já está louca Estou a passar de mar, perder o ar Sou a tua respiração, boca a boca Pode-me salvar, traz em meu ar De volta a minha voz, já está louca Faz tempo que estou atrás de ti Não sei porquê que não olhares para mim Faz tempo que estou atrás de ti Atrás de ti, atrás de ti Então se te aproxima e eu te sinto O que é que isso vai dar E me responsabilizo com o que virá depois Tanto que estamos a só Estou a passar de mar, perder o ar Sou a tua respiração, boca a boca Pode-me salvar, traz em meu ar De volta a minha voz, já está louca Estou a passar de mar, perder o ar Sou a tua respiração, boca a boca Pode-me salvar, traz em meu ar De volta a minha voz, já está louca Estou a passar de mar, estou aqui Estou atrás de ti Não sei porquê que não olhares para mim Pode-me salvar, estou aqui Estou atrás de ti Atrás de minha voz, já está louca Estou a passar de mar, estou aqui Estou a tua respiração, boca a boca Estou a passar de mar, estou aqui Estou atrás de ti Obrigada, ninguém está louca Estou atrás de ti Lala